Por favor, pode me ajudar? Números 1, 2 e 5 e 8, você pode escolher um deles? 5? Ladrão de hype Ladrão de hype, cuidado aí, velho Não precisa esconder as carteiras, nada, é só o hype mesmo, fica ligado pro hype, é o hype puro Mano, Harry, por gentileza, escolha o número de, pode ser o número 1, pode ser o 2 ou também pode ser o 8 8? 8, se ganou 5? 1 mano, p Ladrão de hype Vamo que vamo Aurelio nos beaks Pedra, papel e tesoura Já atentou Já atentou Puxa 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 Ah, o mano ladrão de hype começa firmeza Ele mesmo ganhando já atentou e ele mesmo começou Vai tapitando Firmeza Aurélio nos beats Vamos que vamos meus manos, minhas manas Meus irmãos, minhas irmãs Mano Harry na casa, mano cigano na casa Trinta segundos cada um É 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 Por isso eu to colhendo o verbo do presente. Por isso eu to colhendo o verbo do presente. Por isso eu to colhendo o verbo do presente. Por isso eu to colhendo o verbo do presente. Por isso eu to colhendo o verbo do presente. Por isso eu to colhendo o verbo do presente. Por isso eu to colhendo o verbo do presente. Por isso eu to colhendo o verbo do presente. Por isso eu to colhendo o verbo do presente. Por isso eu to colhendo o verbo do presente. É, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. É, isso aí. Ô, gratidão vocês que levantaram a mão. Sete, 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 sete. É isso aí. Valeu, valeu. Tchau. 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 Tchau.